Obrigado, Nonato. E nós ficamos por aqui. Vem aí o futebolês. Cadê meu amigo Jússia Cunha? Tô por aqui. Tá por aí. Boa tarde, Jússia. Me diz uma coisa. Bom, hoje tem Libertadores. Não perca, tá? Pois é. Sandra já preparou junto com o Hilton. Pipoca. Já tá tudo nos trinks. É, rapaz. Depois do jogo pode ter um momento mais íntimo também. Será, hein? Olha aí. Pode ser. Hoje é quarta-feira, né? Se ela chegar atrasada amanhã, a gente já sabe. Já sabe. Já dá um desconto aí. É isso. Jússia, e nas redes sociais aí do futebolês, como é que o pessoal tá nessa expectativa pela Libertadores? Como é que tá? Ó, eu tô brincando, sabe? Em relação à Sandra. A Sandra é uma pessoa adorável aqui, só pra deixar claro. E isso aí não tem dia pra ela, né? Olha aí. Você quase ia deixar de apanhar, Jússia. Mas agora eu acho que vai levar só um assim na careca. Ó, as redes sociais do futebolês tem tudo sobre a Libertadores, sobre Copa do Brasil. Hoje tem Copa do Brasil também. O Ceará joga hoje. Jogo importante. Mas tem Libertadores. A partir de agora, a galera vai acompanhar a Libertadores. Tem muito paulista, né? Que mora em Fortaleza, que vem pra cá, se apaixona pela cidade. Muitos torcedores do Palmeiras e vão poder acompanhar em TV aberta esse jogo entre Bolívar e Palmeiras. O jogo é fora de casa. O jogo super interessante. O jogo muito importante pro Palmeiras, que pode encaminhar a classificação do Verdão à próxima fase da Libertadores. Que a partir de agora, Libertadores, é aqui na tela das rengadeiras. Julião, nós teremos um jogo fantástico também, daqui a algumas semanas também. Grenal, Grêmio Internacional. Então, tem muitos gaúchos também aqui em Fortaleza. Então, todo mundo vai curtir Libertadores. Tem o Flamengo também, que vai passar por aqui. Enfim, como eu falei aí no Jornal Jangadeiro. É a Copa do Nordeste e a Copa Libertadores. As duas maiores copas do nosso futebol. Essa do nosso continente, do nosso futebol. Agora na Jangadeiro. Bom demais, meu amigo. Muito trabalho pra vocês, hein? Parabéns. Bom que a grana também vai acompanhando, é proporcional, viu, Julião? Opa! Vamos compartilhar aí, manda um pouquinho pra cá, tá? Bom, então. Um abraço. Um forte abraço pra você.